Amores, vai começar agora um quadro que eu inventei agora, sabe que eu gosto de inventar as coisas, né? Que é Os Amigos Respondem. Vou deixar aqui a caixinha de perguntas, coisas a respeito de mim, que não sei o que vai responder. São eles que vão responder, eu vou escolher os amigos aleatoriamente para responder as perguntas. Viu? Então, isso aqui para perguntar. Comendo o que, meu filho? Cheetos. Olha o nosso almoço aqui, café da manhã, cheetos. Almoço, jantar, cheetos. Que lindo, pinho. Ah, me apagou, me apagou. Não, rapaz. Agora. Olha, que lindo. Beijo, rapaz. Olha, olha, olha. Não. Não, também não quero nada. Não vou dar nada. Não. Isso aqui é o nosso filho. Deus me livre. Ô, Preto, rapaz. Oxi. Tão lindo do tio, Deus benza. Que chato. E o Carlinhos é padrinho dele, gente. Eu não sou não, desistiu. Hã? Já fui. Desistiu não, Preto, é assim. O Carlinhos disse quando chegou aqui em Orlando para passar os dias com ele, disse que desistiu de ser padrinho dele. Quem é o seu padrinho, Rafa? E quem é a sua madrinha? Eu, Rafa! Agora, Preto, fale se aqui não é linda, viu? Se aqui não é linda, viu? Peraí, peraí. Peraí. Se aqui não é linda, passagem, ó. Incrível. Lucas, você vem assim. Pode, Lucas, pode. Gente, eu testo tanto produto que a Graciela disse, amigo... A Graciela disse, amigo, eu não sei se eu gostei muito do seu shampoo, não, que eu comprei. Gente, eu sou o lucro da skin care, né, Pri? Vocês sabem, né, Pri? Pri, vocês sabem que eu sou o lucro dos produtinhos, né? É uma mala só para levar os meus produtos. Graças, minha filha, eu acho que... Você tá aprovado, não, acho. Eu acho que o seu cabelo ficou mais frizz, viu? Ah, amigo, mas ficou linda. Sim, com certeza. E um dos maiores sonhos dele é trabalhar no SBT e fazer o remake da Pícara Sonhadora. É a novela que ele mais gostava da infância. O Chifreito. O Chifreito é uma novela, menino. João, o que é a minha comida predileta? Hamburguer, shake-shack. Mentira. É chibata assado e farinha de ovos. Ô, Chifreito! O que mais me deixa com ciúmes? Depende de relacionamento... Amizade ou casamento. Amizade. Eu acho que a pessoa aqui é falsa. Mas no seu tempo, viu? Falsidade, só que não é verdadeiro, mentirosa. O que me faz ficar mal-humorado, Pri? Poxa, Pri, nem é sua amiga pra conhecer ontem. Já sei, já sei, já sei. Fica quieto. Diga, Pri. Fome. Fome? Fome. Fome, né? Quanto tempo eu demoro pra me arrumar, Ellen? Minha Nossa Senhora. Contando banho, contando tudo? Sim. Maria, amigo. Tudo deve dar umas duas horas e meia. Mulher, isso tudo? Amigo, velho. Uma curiosidade sobre mim, amigo, que ninguém saiba. Na verdade, você é um amigo muito fiel. Querendo que eu... Eu tô pronto pra ser pai? Com certeza. Tô nada, minha gente. Tá sim. Eita, que delícia, virou o céu. Virou, virou. Deixa o povo ver o céu, o povo gosta. O povo gosta, né? Pergunta que não quer calar se as crianças vão cuidar de mim ou eu delas. Uma mania ou um vício, meu? A mania. Aquela da batata que aperta, que dói, minha gente. E aquela do cotovelo na testa. Já falta arrancar. Eu pego o cotovelo da pessoa. Se a pessoa tiver com o sovaco fedendo, ele diz mais. E pegar na batata. As pessoas querem saber se eu vou lançar a minha linda skin care. Você comer minha amiga e amigos respondem, responda por eles. Tá no forno, gente. Vocês não estão entendendo. Vai vir cada produto. É por isso que ele é viciado. E agora ele vai ter o dele. Vocês não estão entendendo. Tá ajudando ele a escolher tudinho. Tá incrível. Eu não vejo a hora de usar. Tudo que vocês imaginam. Não é à toa que ele fica agora. Aqui nos Estados Unidos, eles compram tanta coisa pra pesquisar, pra falar sobre os produtos. Vai lançar junto com a clínica. Não é isso, amigo? Ai, tô ansiosa. Olha pra cara da menina. Olha a cara da menina. Olha a cara da menina. Pensa, menina, toca fogo lá na sua cara. E dois tempos, viu? Toca fogo na casa, viu? Você vai achando que é brincadeira. Ela muda o olhar quando você tá de costa. Olha. Olha.